Um ano depois do impensável, o Benfica voltaria a repetir a proeza. Depois de vencer a sua primeira taça dos campeões europeus, o Benfica ganharia mais um. Depois de vencer o Barcelona, seria a vez de derrotar o poderoso Real Madrid. A Benfica TV apresenta os jogos da nossa história. Benfica 5. Real Madrid 3. A Benfica TV apresenta os jogos da nossa história.